Tá, a base vai de 20 filés de sardinha, farinha de trigo para empanar, sal e pimenta do reino, 5 pimentas dedo de moça, óleo para fritura, ah esqueci de sal e pimenta, óleo para fritura, alecrim, 10 dentes de alho fatiados, 5 pimentas dedo de moça, eu passei ela na frente de tudo, uma xícara de salsinha picada, 3 cenouras fatiadas muito fininhas, 3 cebolas fatiadas, 1 alho poró fatiadinho, azeite e vinagre de vinho tinto. Ó, eu só vou cortar aqui no finalzinho, aí eu venho, eu gosto de fazer com a mão, abro ela aqui, tiro só esses restinhos que ficam aqui. A tua manicura ele tá amando, vem você fazer isso. Eu faço isso, eu faço coisas muito mais complexas que isso, eu adoro isso aqui, ó. Aí você vai passando o dedinho, ó, perto da espinha. De forma que você não morre, moça. De forma que você não morre. Eu gosto de comprar peça de carne grande e eu mesma cortar. A mão, olha. Não corta a mão. Relaxa, olha lá. Não contavas com as minhas mãos? Não, não, essa não, essa não contava mesmo. Olha aqui, ó, quer ver, tirar rapidinho aqui. Gente, é muito simples. Isso aqui é pra provar. Não é espinha. Eu vou tirar agora. Tudo que parece ser muito difícil, às vezes, faltou, sabe o quê? Um pouco mais de destreza pra você fazer do jeito certo. Pronto. E prestar atenção, né? Ah, acabou. Agora você pode deixar o rabinho ou tirar o rabinho. Eu gosto de fazer assim e deixar o rabinho. Vê? Pronto. É? Lavou? Pronto. Só tira as espinhas e pronto. E nem precisa tanto tirar porque ela vai embora, né? É, mas tem gente que é meio chato com espinha. Eu gosto porque depois ela fica fininha. Deixa eu lavar ela. E pronto. Posso tirar isso aqui daqui? Faço isso em todas, né? Onde é que tá o gato? É, o gato sou eu. Meal. Ah, parece que você tá perguntando de mim. Tô aqui, Javioli. Oi. É o gato? Ah, você quer que divide no meio. Isso. Tá, eu divido. Divide no meio, depois a gente tempera com o quê? Uma coisa... Olha, primeiro dá uma pincelada com esse aqui. É um óleozinho de alho, que a gente sempre tem na geladeira. Ah, óleo batido com alho. Isso, pronto. Aí deu uma pinceladinha. Eu não sei porque eu vim fazer esse programa que você faz lá. Você sabe tudo. Porque eu sou a sua ajudante. Então, isso. Esse rabinho, você pode tirar ele também, viu? Ah, você tira? Agora, salzinho, pimenta, passa primeiro o óleo. Daí o salzinho e pimenta, ele gruda. A gente vai dar um tapinho aqui na farinha, mas é pá, pá, bateu, tá? É coisinha assim. É pá, pá, pá. Sim. E nós vamos cozinhar com uma frigideira só, com uma panela só. É uma panela só, é? É uma panela só. Então, só passa um pouquinho assim. Tá, o pessoal tá vendo? Mas isso tudo vem na feira, já vem pronto. A pessoa faz. Sim, mas a gente só tá mostrando, porque sabe que aprender não quer demais. Não, não. Mas, ah, olha, quando faz, quando você fizer, não vai pegando e vai pondo lá, porque aí você vai fritar, a outra já queimou. Faz o tanto, mais ou menos, que você vai... Põe aqui, chupou tudo. Cadê o sal e a pimenta? Ah, eu achei que já tivesse aqui. Não, coração. Tá aqui, ó. Ah, não tem. Você deixou do outro lado? Onde é que eu pus esse negócio? Sei lá. Acabei de pegar. Tinha achou pimenta e sal? Ó, a pimenta tá aqui, o salzinho tá aqui. Então vamos. Já lavei as mãos. É, pronto. Vou pegar mais essa aqui. Faz duas aqui, ó. Eu já vou pondo essa aqui. Tá bom. Pimentinha. E é rapidão isso aqui, ó, tá vendo? Pimentinha. Tá. E vamos fritar. Ó, só comendo assim já é maravilhoso. E fazendo escabeche, fica excelente. Pode pôr, pode pôr. Olha o tamanho do tubarão. Então vamos fritando essa, enquanto a gente faz o resto. Você põe isso aqui pra diminuir um pouquinho? Eu vou diminuir. O tempero ali, como que você vai fazer? Eu olho essa aqui pra você. Agora, eu vou tirar essa daqui. Eu vou tirar. Tem algumas plantas aqui. Vou fazer o tempero pra montar o prato. Ah, você faz o tempero aqui? Ah, tudo. É numa frutadeira só. Ah. Gente, que facinho. Ó, tá vendo? Cadê esse pratinho? Onde é que foi? Tô pegando. Tô só tirando a farinha. Pronto. Obrigado. Ó, tá vendo? Acabou. Não precisa mais. Não precisa mais. Não precisa ficar lá. Nem pode dourar muito. Não, se não ela seca, te dá a umidade dela. E depois o vinagre também ajuda. Tá vendo? Não precisa mais que isso aqui, não. Gente, que delícia. Ó, pô, rapidão, né? Rapidinho, né? Você baixou já, né? Baixei. Você quer que eu amei? Não, eu quero que eu baixe mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Enquanto agora a gente vai fazer esse... Ah, deixa eu falar uma dica. Quando você vai fazer, vai fazer muita. Vai ficar um pouco de farinha no fundo. Então a gente peneira de novo e faz. Mas aqui no caso é pouquinho. O que que nós vamos fazer aqui, ó? Aqui, ó. Pimenta... Calabresa. Pimenta calabresa seca. Aí, essas coisas, acho que são interessantes. Alho poró. Alho poró, que eu sei que você gosta. Adoro. Ah, mas eu não quero poró. Ah, não tenho em casa. Bom, paciência, né? Mas que vai dar sabor, vai. O salsão é gostoso. Nossa, que delícia, hein? Vou baixar um pouquinho. A cebola. A cebola roxa. Mas pode ser a branca? Pode, pode ser. Fica bom até com a abobrinha. Essas coisas, sabe? Não tem... Eu ponho a branca, já que estamos aqui, né? Já que estamos, tá? No 3,5, tá? Oi? Tá no 3,5 de temperatura. Não, não, mas tá fervendo, tá bom. Tá bom. E a cenourinha fininha, tá? Tá. E vamos deixar aqui fritar. Dá uma fritadinha. Muxadinha. Agora. O que que vai? Esqueci o negócio aqui? Não, mas não esqueci, mas vai agora, ó. Olha a bagunça que eu faço aqui. O alhequim. Pode aumentar, pode aumentar um pouquinho. E, ó, o alhozinho, aqui não tem regular. Essas coisinhas que você tem em casa. Porque aqui você vai fritar, na verdade, esse tempero todo, que vai ajudar a dar sabor junto com o de pôr. E não vai perder nada disso aqui. Nada. Agora a gente vai deixar murchar um pouquinho e depois a gente vai pôr o que é importante. O vinagre. Ah, o vinagre você já coloca aqui? Aqui mesmo. Ah, que interessante. Tá vendo essa sardinha que a gente fez agora? Agora eu vou fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui? Vamos. Aqui, ó. E você deixa murchar ou ainda deixa em pedacinho? Não, não, deixa eu dar uma murchadinha. Tem que dar uma murchadinha. Uma murchadinha? Ó, e tem algumas que eu fiz aqui. Então, ó, pra fazer o cantinho. Isso aqui dá. Agora que a gente tem que esperar. É. Pra colocar a metade aqui, né? Pra pôr esse negócio aqui. Ó, ó o cantinho como já tá. Ó. Vai precisar de um minutinho, não vai? Vai. O vinagre tem um preço bom, vai. Então, né? Não fica comprando aquelas coisas. Aquela história que a gente fala. Tudo que você coloca, você encontra. É. Sabe por quê? Depois isso interfere. Não tem nada. Não interfere depois lá no resultado final. Não é? Aqui, a hora que você quiser que tá no jeito. Põe aqui, camada, depois a gente forra aqui. Então, eu vou montando. Quer? Por favor. Eu vou deixar. Quer usar esse aqui? Isso. Pronto. Porque o caldinho vai também, né? E agora nós vamos fazer uma historinha aqui. O que você vai fazer? Que é interessante. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu vou querer pão. Miolo de pão. Vou querer miolo de pão. Você quer o quê? Miolo de pão? Um pão desse moleque. Tem mais miolinho. Isso, pega aí. Esse aqui. Eu prefiro aqui. Esse aqui. Isso. Pão de presente. Você quer arrumar os miolos pra mim? O que é que eu vou pôr aqui dentro? O que rende aqui, ó? O ovo cozido. Tá? Olha pra gente rechear com sardinha. Nossa. Mas tu inventa, hein? Olha que luxo que ficou. O pão com carne, aquele que me chama. Ô, Robson, corta pra mim. Corta pra mim. Aê! Nota 10! Agora eu vou querer um pouco disso aqui lá dentro. Isso. Eu vou montar o resto aqui. E sabe o que eu quero? Nossa, cara boa, hein? Não, eu quero que você arruma uma sardinha pra nós. Eu vou. Eu vou precisar daquela sardinha, um pouco daquela sardinha aqui dentro. Essa aqui do pote, pode ser? Qual você quiser pegar. Por favor. Pega. Uma sarsinha por cima. Põe a salsinha. Não, Datena, não fala sarsinha? Sarsinha. E já vai estar, ó. Tá seca, maledeta, mas tudo bem. Aí põe um azeitinho. Põe mais azeite até cobrir. Porque todo processo tem que ser finalizado com azeite pra cobrir e pra não estragar. Não estraga. Puxa aqui, ó. O que você pôs aí? Só pra gente lembrar. Eu puse o ovo cozido. Ovo cozido. Eu puse o miolo de pão. Miolo de pão. E a sardinha escabecha que a gente tinha feito. Só isso? Agora torcer pra dar certo. Torcer. Vindo de você. Tá cheiroso? Vamos pôr mais a sardinha? Vamos. Sabe uma coisa que eu vou te falar? A gente foi falar que a gente ia arrumar um jeito da gente dar aquele curso. Já tem um monte de gente perguntando quando vai ser. Achei uns lugarzinhos bons pra gente fazer. Eu vi. Bacana, bacana. Bacana. Ué, vamos fazer, né? E em breve vão ter já os dias certinhos. Aí a gente explica melhor. É melhor não? A gente explica mesmo porque a gente também não sabe. É, dá tempo pra gente pensar um pouco no que vai rolar. A gente vai inventando na hora. E aí isso que é bom. Mas é legal porque o povo curte e fala faz. É. Isso é bom e a gente vai fazendo um diferente do outro. Como que tinha azeite? Algum canto aí? Aqui, ó. Então tá. Por favor. Mais? Bom. Tá bom? Tem perguntas aí, Alex? Comentários. A Bruna disse o seguinte. Eu não sabia que precisava ver a Cátia Fonseca limpando sardinha pra saber que eu limpei errado a vida toda. Bruna. Porque, Bruno, você não pôde errado, hein? Esse barato não tá ruim, não. Deixa eu ver se tá bom. Sabe que eu adoro tudo que é sardinha? Patê de sardinha pra mim e é manjar dos deuses. Você come a pimenta? Eu não como, mas eu não gosto muito. Mas não tem muito. Eu vi que você não tem muito. Muito? Se tiver, eu vou tossir, mas não vou morrer. Eu não sou alérgica. Eu só tiro as grandona e passo elas pro lado. Pronto. Tá bom. Ó a flor, né? Esse é meu? Não, esse é meu mesmo. Que onda. Esse pão que você bota pra moer... Não é que é pra... Porque faz parte da receita. Não é porque é pra aumentar, pra... Não. Ele suaviza alguma coisa. Mas ele dá a textura... Quando faz polpeta. E melhora como esse aqui é de...